Olá pessoal, hoje estou aqui para fazer análise de vista e tenho que comprar oculos de vista. Então primeiro temos que fazer análise, depois vamos escolher os oculos de vista. Então até a próxima. Olá pessoal, hoje estou aqui nessa casa aqui a fazer a compra de oculos de vista. Estive aqui dentro, então é a casa de oculos. Estão de lá dentro. Daqui a próxima semana eu devia levantar os meus oculos. Tchau. E agora vou para casa. Tchau. 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 A gente faz a compra aqui Vamos ver É centro Talvez eu vou para fora A loja de doces Tem a roboçade É um lugar muito grande É saída Tem a roboçade Canto Tem a roboçade E a roboçade Eu vou terminar por aqui é um lugar muito grande depois eu vou mostrar outra parte mais tarde A CIDADE NO BRASIL